esta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração. Enfim, é um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Começam as emoções deste jogo. Romero. Quinteiro. Romero. Almendra. Conte. Lá vem a batida. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é o tipo de jogada que deixa o torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente, irritado. Um lance de pura dispensão. Meteu um bico nela, lá para frente. conduziu a bola em direção ao gol. Romero. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo. Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola. Olha a chance. Lá vem a... Saltou e tocou de cabeça. Vai fazer. Gol. 1x0. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. O Corinthians mexeu no placar. 1x0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Ele avança. Ninguém segura. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. Fez falta sim. Olha o lançamento. Vieto. Recebeu o passe. Acabou o primeiro tempo. O time está bem. Está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Está 1x0 até aqui. O segundo tempo promete. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo, só vem a batida. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Ele mandou a bola para frente. Tentou o passe. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada. Mas não deu. A intenção foi ótima. Mas na prática... Almendra. Zuculini. Chegou na marcação e recuperou a bola. Fagner tentou a metida de bola. Conseguiu afastar o perigo. Procurou alguém ali na frente. Chutou para frente. Meteu a bola para frente. Afastou o perigo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Passe pelo lugar. É esse canteio. Subiu e meteu a cabeça da bola. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Vem o passe. Recebeu em condições de avançar. Chegou de cabeça. Gol! Fora da rede! Vieto foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Será que empatar está bom? Eu acho que dá para buscar a vitória, viu? Jogou na frente para ver o que dá. Mantou a bola para frente. A metida de bola. E ele recebe em boa posição. Meteu a testa na bola! O cabeceiro não foi ruim, mas acabou errando algo. Abriu o jogo lá na direita. Lançamento por entrada. Chutou! Fim do jogo. As duas equipes jogaram bem. Tenho absoluta certeza que esse empate foi justíssimo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto